Para, não para, não para! Vamos, vamos, meu timão! Vamos, meu timão! Vamos, meu timão! Craude, a sua cremosa mulher! As cenas que eu vou mostrar pra você agora é o puro suco do antifascismo. A democracia corintiana não decepciona jamais e a torcida Gaviões da Fiel impediu que a boiada entrasse no metrô para ir ao carna gado. Veja-se, pá, gente, satisfatórias! É o bote do Lula! Faz o L! Aê, é o bote do Lula! Faz o L! Lula! 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 Olha o bote do Lula! 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 E o Bolsonaro vai tomar no cu! E o Bolsonaro vai tomar no cu! Lula! Lula! Não vai entrar não, vai entrar não! Vai entrar não! Vai entrar não! Vulta, volta! Vulta! Volta! Pode voltar! não vai entrar não! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL